Por que todos os bancos querem que eu me cadastre no PIX? O que que eles vão ganhar de vantagem com o PIX? Sendo que o PIX, ao que me parece, é gratuito. É o que estão falando, que vai ser totalmente gratuito. Transação feita no estalar de dedos, no piscar de olhos. Por isso se chama PIX. E o que que o banco vai ganhar com eu me cadastrando lá? Se embora mais um vídeo, Rafael Andrade, com você. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe aquele seu super like, aquele seu super joinha. E vamos embora. Galera, é o seguinte. Quem se cadastrar no PIX, através do banco que está ali pedindo. Aquele banco vai ser o primeiro e o único. A princípio, pode ser que lá na frente isso mude. Como o PIX começou agora, as informações que se tem é essa. Isso pode ser alterado, pode mudar lá na frente. O banco vai ali ter o poder de aceitar transações através do CPF. Você cadastrando ele, através do seu e-mail e através do seu celular, logicamente. É lógico que, de todas as três opções que eu falei, a única que não vai ser alterada, dificilmente será alterada, é o CPF. O CPF se altera em condições, enfim. Em condições bem diferentes. Ali, o primeiro banco que você cadastrar o PIX, sendo o CPF, celular e o e-mail, ele vai ter o poder total daquilo. Os outros bancos vão ter que se contentar em gerar uma chave para você. É uma chave imensa, uma chave bem grande. É uma chave bem parecida quando você vai transferir criptomoedas, como exemplo, para o mercado Bitcoin. Então, devido a isso, o primeiro banco a cadastrar de seu CPF, seu e-mail, seu celular, para ele vai ser mais fácil as transações. Vai ficar muito mais fácil. A pessoa digitou seu CPF lá para mandar o dinheiro, vai cair naquele banco. E o que o banco ganha com isso se a transação é gratuita, se você não paga nada para mexer com o PIX, se você não paga nada para receber ou enviar dinheiro utilizando o PIX a princípio, logicamente, voltando a dizer que isso é o que foi previsto aí para a gente, que não teria custos. Porém, foi previsto também que bancos, se quiserem, podem sim cobrar alguma taxa, alguma tarifa. Vai depender de cada banco. Mas, voltando, isso aí, o banco que tiver feito o seu primeiro cadastro ali, digamos que ele vai realmente fazer tudo de graça para você através do PIX, como que ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro ali te oferecendo pacote de serviço, te oferecendo, como exemplo, recarga de celular, te oferecendo seguro de vida, seguro para o carro, e outros tipos de serviços que já são oferecidos hoje, seguro para casa, empréstimo, enfim. Pode oferecer outras coisas ali, está ganhando dinheiro com esse serviço, produtos, pacotes, tá? Agora, com o PIX, se ele deixar totalmente grátis, que é o que está previsto para ser grátis, porém, bancos podem sim cobrar alguma tarifa, alguma taxa. Se ele deixar totalmente grátis, ele vai te oferecer serviços, tá? E esse serviço aí, eles vão ganhar dinheiro. Eu não lembro agora o site que eu li, mas com o PIX, os bancos vão perder uma lucratividade de 8%. É muito dinheiro se você for ver em uma grande montante. 8% não parece muita coisa, mas você junta todos os bancos e vê quanto que eles vão estar perdendo utilizando o PIX. Então, eles vão ter que oferecer muito serviço, muito pacote, e é por isso que todo mundo está querendo ali que você cadastre o PIX. Lembrando que, aonde você cadastra o primeiro PIX, será utilizado o CPF, ou o e-mail, ou o celular. Você que escolhe lá. Pode sim, no futuro, você fazer a portabilidade do seu CPF, seu e-mail, seu celular, para uma ou outra agência bancária. E ali, o PIX ficar ali. Pelo que eu entendi até agora, não dá para você utilizar o CPF, o e-mail e o celular em todos os bancos. Digamos que você tenha 7 bancos. Não dá para você utilizar assim, não. Você vai, depois você tem que fazer a portabilidade. Você vai poder utilizar o PIX, mas vai ser gerado uma chave. Como é novo, a gente vai aguardar, vai chegar mais informação, mais notícia. Eu vou estar atualizando vocês, atualizando vídeos aqui, deixando aí mais informações para todos vocês. Mas, basicamente, isso aí que eu acabei de falar, é como vai funcionar o sistema do PIX. Tá ok? Vai ser melhor, é inovador, é melhor sim. Mas vamos lá. Vamos aguardar, porque vai vir mais coisa aí pela frente. Tá? Nosso país é uma pequena criança, começando a descobrir o que é a tecnologia. Essa que é a verdade. Nosso governo é um bebê ali, pôr a mão na tecla do computador. Porque, essa que é a verdade, ainda não temos uma infraestrutura igual de outros países aí, que já tem uma mega, ultra infraestrutura. E eu acredito que algum dia a gente possa chegar lá. Tomara que mais rápido possível, ou seja o que Deus quiser. Mas, enfim, a gente ainda está no caminho da tecnologia. A gente já tem bastante coisa que alguns outros países não têm, mas ainda estamos em atraso em várias outras coisas. Tá ok? Um grande abraço para todos vocês. Aqui foi Rafael Andrade. Qualquer dúvida, pode perguntar no comentário, chamar no WhatsApp, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele seu super like, aquele seu joinha. O joinha ajuda demais esse canal. Tchau! Tchau! Tchau!